Começa agora na Rádio Educativa FM 97,5 Espaço Público. As informações das secretarias da Prefeitura de Congonhas. Muito bom dia para você ouvinte da Educativa, mais um Espaço Público nesta quarta-feira. Sempre às 9 da manhã, toda quarta-feira, a gente leva um bate-papo sobre um tema, um assunto importante para a região do Alto Paraopeba, onde chega a Rádio Educativa. O bate-papo de hoje? Meio Ambiente. E quem está aqui no estúdio? Exatamente o Cabo Daniel. O Cabo Daniel é um dos mediadores de um programa muito legal desenvolvido aqui na região do Alto Paraopeba, o ProEman. E ele, claro, vai explicar tudo detalhadinho para a gente. Muito bom dia, Cabo Daniel. Bom dia, Marius. Primeiramente, eu queria agradecer à Rádio Educativa por sempre estar nos cedendo o Espaço, para a gente poder tratar de questões de utilidade pública aí. E falar que é muito bacana a gente estar discutindo sobre o meio ambiente, porque uns dois anos atrás, eu vim aqui até a rádio para a gente fazer uma matéria sobre trânsito rodoviário, e você estava limpando a sua moto com o resto da água que sobrou da sua garrafinha. Então é bacana a gente ter essa preocupação aí com o meio ambiente. E daí que eu acredito, eu fico feliz de você ter lembrado disso, que é isso aí, as loucuras que a gente comete aí para tentar proteger a natureza. Muitos, inclusive, acham um pouquinho, mas é a partir daí que começa essa luta e a conscientização. Eu acredito que pelo que a gente já conversou, já bateu um papo já, é o que o Proeman pretende, né, Daniel? É, com certeza. Eu lembro muito uma frase do Albert Schweitzer, que ele fala que o exemplo não é a principal coisa para se influenciar nos outros, mas sim a única coisa. Então a gente tem que se mostrar pessoas boas para poder estar passando para as outras pessoas a importância que é a gente preservar o meio ambiente, que é um recurso que é finito, né, vai acabar, com certeza. Exatamente. Muitas pessoas achavam há pouco tempo que o tal do renovável, mas não é mais assim, não. Não tem nada de renovável, né, principalmente a água, né, o Daniel? Então, Proeman, explica para o ouvinte do que ele trata, como ele funciona, como ele está sendo implementado na nossa região, Daniel. É isso aí, Marius. Nós fazemos parte da 13ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, ela é sediada em Barbacena, e nós pertencemos ao Pelotão de Conselheiro Lafayette, que abrange 23 municípios da nossa região. Então, em 2009, foi pactuado pela Polícia Militar como meta a elaboração de um programa de educação ambiental para todo o estado de Minas Gerais. Aí, várias regiões fizeram programas, bolaram diversos projetos para poder estar tratando de educação ambiental na Polícia Militar para todo o estado. E a 13ª Companhia foi muito feliz em poder conceber o Proeman. Foi feito em 2009 um seminário lá em Barbacena, com diversos estudiosos, para a gente poder discutir o tema da educação ambiental. A partir daí, foram formadas parcerias com a UENG, com o setor de psicologia da Polícia Militar, e começou a ser desenvolvido o Proeman. Desde o ano passado, nós já estamos desenvolvendo o programa, aplicando ele aqui na região. No ano passado, a gente tinha como mediador só o cabo André, e ele atuava na Escola do Pires. Então, foi assim, o piloto foi a Escola do Pires. A Escola do Pires, em Congonhas, foi a primeira escola a receber o Proeman. A receber o Proeman, foi a primeira escola. Esse ano, nós conseguimos ampliar bastante o nosso campo de atuação. Nós estamos com quase 500 alunos nos municípios de Queluzito, Conselheiro Lafayette, Congonhas e São Brás de Sossuí. Então, aí, ou seja, começou o ano passado, foi praticamente assim, o teste piloto, né? Verdade. Que eles falam para... Como foi esse início? E eu, a gente conversando, claro, já conversamos sobre o Proeman, Eu achei muito interessante a metodologia que vocês criaram para poder trabalhar essa questão ambiental com as crianças. Primeiro, são crianças com determinada idade, que vocês já pré-definiram. É verdade, é. O programa, ele é aplicado... Como o programa ainda está em construção, nós estamos aplicando ele com as crianças do quinto ano. E também estamos fazendo um teste esse ano com as crianças do quarto ano. Então, crianças aí de 10 e 11 anos. 10 e 11 anos. Em média. É verdade. A psicologia explica que nessa faixa etária é mais fácil das crianças absorverem valores, conhecimentos. Então, a nossa ideia é levar isso para eles, para que eles possam disseminar para os pais, para a comunidade. A gente faz esse trabalho com eles. Os famosos agentes multiplicadores. Verdade. Eles servem como agentes multiplicadores do Proeman. Então, você falou 500 alunos que vocês estão trabalhando. Verdade. Cabo Daniel, como funciona? Vocês chegam na escola e aí? Tá. O programa, ele é desenvolvido em três módulos. Primeiro módulo, segundo módulo e terceiro módulo. O primeiro módulo, ele é tratado dentro de sala de aula. Nós, eu e o Cabo André, nós vamos até a escola uma vez por semana com um encontro de 50 minutos. A gente não chama de aula, porque nós não somos professores. Daí, nós somos mediadores. Daí a importância da participação da comunidade escolar. E nós estamos tendo muito apoio da comunidade escolar que está acreditando no programa. Quando você fala comunidade escolar, é professor, diretor, pais de alunos, pessoal todo envolvido? Todo mundo envolvido. A criança só pode participar do programa se o pai autorizar a participação dele. Então, ele fica sabendo. Fica sabendo do programa. As cantineiras nos ajudam muito a explicar para os alunos sobre desperdício de alimentos. Que é uma questão ambiental também. Muitos acham que não, mas tem tudo a ver com o ambiente, né? Importantíssimo. Se a gente for parar para pensar, tem um animal no pasto sendo cuidado com água, com ração. Que é tudo problema ambiental. A gente vai lá, mata um boi para poder fazer uma carne. A criança coloca no prato e joga fora. É uma cadeia muito grande de problemas ambientais que foram criados ali. Então, Capitão Daniel, você chega na escola, faz todo esse envolvimento. Pelo que eu entendi, o primeiro módulo, como funciona? Tem uma duração esse primeiro módulo, que é semanalmente uma conversa, uma palestra, um bate-papo de 50 minutos? Isso. Na verdade, são 11 encontros no primeiro semestre. O primeiro contato que a gente tem com os alunos, a gente pede a eles que façam um desenho sobre meio ambiente. Que é através do desenho que a gente vai avaliar a percepção deles de meio ambiente. E muitas das vezes a gente vê que as crianças colocam no desenho árvore, mato e não colocam intervenção do homem no desenho. Então a gente avalia muito esse aspecto, que eles não se veem como parte do meio ambiente. Aí, logo em seguida, a gente faz um pacto de valores, que é fundamental para o nosso programa. A gente quer internalizar neles esses valores. Solidariedade, camaradagem, civilidade, civismo. Então a gente precisa disso para a gente poder criar uma relação de amizade. É, porque se não é amigo do... se incomoda o amiguinho do lado ali, incomodando, agredindo e tal, a questão ambiental até se perde, né? Perde o valor. Porque você tem que, primeiro, cuidar do seu meio ambiente, né? Do seu bem-estar, para poder depois atuar, né? Verdade. Eu costumo relacionar muito para o Irmã com aquela fábula que o homem queria mudar o mundo. Aí eles disseram para ele que ele tinha que mudar o país dele. Antes de mudar o país dele, ele tinha que mudar o estado. Antes de mudar o estado, ele tinha que mudar a cidade. Quando ele foi ver, ele tinha que ser uma pessoa boa. Porque a gente não consegue chegar dentro da sala de aula e listar, ó. Você não pode deixar a torneira aberta, você tem que tomar um banho rápido, você não pode espessar a comida. A gente não consegue passar todos os problemas ambientais que eles devem evitar. Mas se eles forem pessoas boas, com valores, com consciência... Naturalmente, essa preocupação aparece. Verdade, verdade. Aí a gente vai participando, começa a evoluir para histórias em quadrinhos que apresentam problemas ambientais. A primeira história é uma reunião dos bichos, que eles começam a discutir, ó. E isso tudo material já pré-produzido, já produzido pela polícia militar de Minas Gerais, que vocês já têm. São cartilhas que vocês já levam para as escolas. Verdade. Até a gente dá o nome de fichário. Porque o fichário, ele não é completo, ele é construído. O desenho que a criança fez, ela vai colocar dentro do fichário. Às vezes a gente vai tratar de algum problema na zona urbana, na zona rural. Ela vai escrever, vai colocando no fichário, vai acrescentando. O fichário dela é diferenciado de todo mundo. E através daquele fichário a gente consegue perceber a visão única da criança sobre o meio ambiente. Ou seja, é algo que a criança recebe particular dela para vocês avaliarem. Aquela, o fulano de tal, a criança fulano de tal, ela tem essa ideia do que seja o meio ambiente. Vocês vão acompanhando. Isso, vamos acompanhando. É um currículo dela. É um currículo dela. Aí, a partir que vai amadurecendo a nossa relação, é muito bacana esse Talipman, que é um educador americano. Ele desenvolveu a filosofia da educação para o pensar. Todos os nossos encontros é feito em círculo, para todo mundo estar olhando nos olhos. A gente ressalta muito deles usarem o crachá, para a gente estar conversando, falando o nome deles. E para ter aquela relação, assim, não de professor aluno, mas de amigo. Ali a gente não sabe quem está aprendendo. Todos aprendemos. Então, a gente percebe que eles passam de uma... A sociedade hoje diz muito não para as crianças. Então, isso dificulta o pensar deles. E a gente quer isso. Quer que ele desenvolva a capacidade de raciocínio para uma atitude simples de jogar um papel no chão. Ele vai pensar que aquele papel vai para o bueiro, o bueiro vai para o rio e o rio vai dar enchente. É uma cadeia de acontecimentos. Tudo trabalha inicialmente, então, com a provocação. É provocar essa criança. Isso, é verdade. Para despertar nela, então, esse ser humano melhor. Verdade. Eu quero voltar, Cabo Daniel, que é muito importante, esse material interessante aí. Você contou da historinha da reunião dos bichos. Eu acho isso muito legal, que é um modo ótimo, fácil de chegar até elas. É verdade. Nós tentamos, eu e o Cabo André, vivenciar, tentar chegar até eles. Conversar sobre o que eles gostam, ser amigos mesmo. Porque aí a gente consegue que eles tenham abertura para a gente poder estar tratando. E a gente fica surpreendido, porque os meninos, hoje em dia, eles são muito evoluídos. Sabem muito, né? Sabem muito. Vou dar um exemplo aqui de uma historinha que a gente tem. Tem dois rapazes que precisam de cortar a árvore para consertar a cerca do curral. A gente leva a discussão para eles qual outra forma que ele poderia consertar a cerca do curral se não fosse usando a árvore, não cortando a árvore. Então eles dão muitas sugestões. É pneu, é cerca vivo, é garrafa PET. E o importante é a gente aproveitar tudo. Ou seja, já viu isso, já tem essa noção. Isso, já tem essa noção de preservação. Já chegou até ele, de algum modo, pela televisão, pelas próprias professores e tal, a informação que existem materiais alternativos em relação à madeira, por exemplo. Verdade, com certeza. Então, aí vocês fazem todo esse procedimento. Você contou o processo. Três módulos. O primeiro é o primeiro semestre, no caso. São seis meses. O primeiro módulo é dividido em dois semestres. Nesse primeiro semestre, nós temos 11 encontros em que a gente vai trabalhando problemáticas sobre o meio ambiente com eles. Dentro desse primeiro encontro, eles elegem, eles vão fazer um reconhecimento escolar. Eles saem da sala de aula, vão para a escola e vão passar para a gente qual que é o problema ambiental que eles têm maior ênfase na escola. Aí, às vezes, eles vão falar assim, ó, nós temos o maior problema aqui na escola, o lixo. Aí, nós voltamos para a sala de aula no oitavo encontro. A gente conversa com eles, por que vocês escolheram o lixo? Por que não o despediço de alimento? Por que foi o despediço de água? E cada escola tem um tipo de problema diferente. A partir desse problema que eles elegeram, a gente tira eles da sala de aula novamente no nono encontro e nós vamos levá-los para fazer uma visita. Ah, se o problema foi de lixo, vamos tentar levá-los para uma usina de triagem e compostagem. Ah, o nosso problema aqui é despediço de água. Então, vamos levá-los à nascente para eles poderem perceber que nascente não tem como a gente criar outra. Se nós estivermos gastando muita água, vai acabar a água. A partir daí, a gente faz uma eleição do clubinho ambiental. O clubinho ambiental é um clube formado por eles mesmos, com presidente, vice-presidente, diretores e secretários. Onde eles vão, no segundo semestre, tentar solucionar ou minimizar os problemas ambientais na escola. Aqueles que eles destacaram. Isso. O processo é todo formado pela indicação deles. Eles escolhem todo. Quando a gente começa o programa no primeiro dia de aula, de encontro lá com os alunos, a gente não sabe que caminho vai tomar o programa. A gente depende da resposta deles. Ou seja, tudo mesmo, pelo que eu percebo, a palavra-chave aí, pelo que a gente percebe, é provocação mesmo. É sem provocar. Ó, tem que mexer aí para participar, para resolver, porque o outro de fora não vai vir resolver, não. É verdade. A gente toca muito nesse assunto, porque eles são muito bons. Eles podem ser o que quiserem. Às vezes a gente depara com muitos problemas de baixa autoestima nos alunos. E a gente tenta mudar isso um pouquinho, porque eles são muito bons. Eles têm capacidade de raciocínio, conseguem pensar muito. E aí são, você falou, quatro cidades, Congonhas, Queluzito, São Brás e Conselheiro Lafayette, cerca de 500 crianças. O momento, então, que vocês estão trabalhando está sendo a primeira etapa mesmo, já que é recentemente implantado esse programa. Isso, verdade. Nós já estamos caminhando aí em todas as escolas, todos os municípios para visita. Então, nós estamos fazendo todos os preparativos para tirar os meninos, para eles poderem vivenciar um problema ambiental. Após isso, a gente vai fazer a eleição do... Nós vamos fazer a eleição do Clubinho Ambiental. O Clubinho Ambiental, nós vamos dar posse a eles. E depois nós vamos fazer a formatura com eles. Vamos formar o Clubinho Ambiental. No segundo semestre, o Clubinho Ambiental já começa a atuar efetivamente. Ele começa a deparar com os problemas que eles elegeram. Nosso problema é despedir de água. Então, vamos fazer cartazes, vamos trazer palestras. E para eles poderem ver que não necessita de ajuda de ninguém. Eles mesmos conseguem se unir através de reuniões para poder estar resolvendo os vários problemas que a sociedade depara. Vocês começaram a trabalhar no ano passado na escola no Pires. É um bairro que a gente sabe que realmente sofre muitos problemas com a questão ambiental. Primeiro, a poeira, que agride aquela região ali. É uma tristeza para todos. Segundo, tivemos problemas inclusive em relação à água. Infelizmente, uma mineradora na região, ao atuar numa estrada, atingiu o manancial. Algo muito sério na região. Esses dois problemas muito sérios. Como que foi essa primeira experiência lá no Pires, o Cabo Daniel? É verdade. Eu esqueci de falar que a escolha das escolas que vão ser agraciadas com o programa parte do princípio da vulnerabilidade socioambiental. Ou seja, aqueles lugares que estão realmente passando por problemas sérios. Verdade, verdade. Então, a gente tem que ter algum problema socioambiental para poder atuar. A gente depara com várias escolas que têm muito mais problemas do que as que a gente atua. Só que o programa também prega a execuibilidade. Então, o programa, nós temos que conseguir implantar o programa. Para o programa ter sucesso, a gente tem que ser viável a gente estar naquela escola. Então, às vezes, nós temos escolas que são muito... Tem outros problemas mais graves do que a gente enfrenta. Mas a gente não consegue aplicar muito bem o programa. Porque, por enquanto, somos só eu e o Cabo André que somos os mediadores. Questão de estrutura, logística. Questão de estrutura e logística. De um programa que está começando, como você falou, e é piloto. Verdade. E o Pires, ele é muito especial. Eu vejo o Pires como uma comunidade muito especial. Porque o Pires é uma comunidade que é muito unida. Exatamente. Várias vezes já fizemos reuniões, já participamos de palestras, de eventos na escola. E a comunidade comparece em peso. Então, é importante a gente estar passando que nos próximos módulos, quando a gente sai da escola, a gente já vai incentivar a comunidade a se mobilizar. Através de reuniões e de mobilização social. União de forças. Para eles mesmos conseguirem resolver os problemas deles. Cabo Daniel, um dos mediadores, então, do programa de meio ambiente e movimento. O PROEMAN. A gente pode fazer uma comparação, inclusive, que a primeira palavra que nós começamos a conversar, que vocês foram apresentar para mim, seria um semelhante ao PROERDE. Seria o PROERDE do meio ambiente. Que é um PROERDE que já é super famoso, importante já em várias cidades de Minas. O PROERDE. É muita conversa, é muito assunto, como você, inclusive, agradeceu no início, e eu reafirmo aqui, a Rádio Educativa é parceira de vocês. A gente poderia conversar, ter um programa aqui de mais umas 3, 4 horas, pelo menos, né? Verdade. No mínimo, devido à seriedade do assunto e à importância, o belo trabalho que vocês estão fazendo pelo PROEMAN. Mas vamos encerrar por aqui e, mais uma vez, eu falo. A Educativa é parceira, sempre está com vocês. É bacana, eu volto a agradecer a Educativa, agradeço muito também aos alunos, aos professores, à comunidade escolar, aos nossos parceiros, que nos possibilitam estar dentro da sala de aula para poder fazer esse programa, porque a gente acredita muito que o problema do Brasil, a resolução do problema do Brasil, passa pela educação e pela mobilização social. E eu, inclusive, acessei lá, achei muito bem bolado e tal, já tem um blog, né, o PROEMAN. É verdade. Eu queria que você passasse esse blog, que muita gente deve estar até curioso, querendo saber, ambientalistas aí, professores, professoras, querendo informação. Então, qual que é o blog? Eu acho que o melhor caminho é o blog, né? É o blog, com certeza. O nosso blog é www.proeman.com. Lá, nós temos várias informações sobre como é o programa, onde que ele nasceu, temos fotos de vários encontros que a gente está realizando. E é bacana de ressaltar que, como o meio ambiente está sempre em movimento, o nosso programa está sempre em movimento, ele não é fechado. A gente está aberto a críticas, a sugestões que são muito construtivas nesse período que a gente está implementando o programa. Mais uma vez, Cabo Daniel, muito obrigado. A gente fica muito feliz. Cabo Daniel, um dos mediadores, junto com o Cabo André, atua no quarto pelotão de meio ambiente e trânsito rodoviário da munície militar, em Conselheiro Lafayette e eles estão implementando, então, começou ano passado no Pires, em Congonhas e hoje trabalha já em quatro cidades envolvendo 500 crianças. Um belo trabalho e, mais uma vez, a educativa sempre em parceria. Esse foi o Espaço Público desta quarta-feira e o Espaço Público volta na próxima quarta-feira, às nove da manhã. Até lá! Espaço Público. As informações das secretarias da Prefeitura de Congonhas. Na Educativa FM, 97,5. De volta na próxima quarta-feira, às nove da manhã.